Quer transformar sua casa com um toque moderno e sofisticado? Os muros modernos são a solução ideal. Eles não só delimitam e protegem o espaço, mas também adicionam um charme especial à fachada. Aqui estão algumas ideias incríveis. Painéis de madeira. Combinando rusticidade e elegância, os painéis de madeira são sustentáveis e podem ser mesclados com concreto ou pedra, criando um contraste harmonioso. Muros verdes. Além de estéticos, os muros com plantas verticais trazem frescor e ajudam a controlar a temperatura, unindo design e sustentabilidade. Concreto aparente. Minimalista e durável, o concreto aparente oferece um visual industrial e moderno, ideal para quem busca um estilo alojado. Muros de vidro. Elegantes e contemporâneos, os muros de vidro trazem amplitude e luminosidade aos espaços, garantindo sofisticação. Pedras naturais, clássicos e resistentes, os muros de pedra oferecem um toque rústico e atemporal, com opções de granito, basalto e muito mais. Ao optar por um muro moderno, leve em conta seu gosto pessoal, o estilo da sua casa e seu orçamento. Além disso, a ajuda de um profissional garantirá um resultado impecável e duradouro. Muito obrigada por assistir este vídeo. Para mais conteúdos e cursos gratuitos sobre design de interiores e arquitetura, acesse o meu link na bio. Música